Sou fã de geografia, eu não gosto de história Esse é o solo de dois, chegando em vitória Eu nunca fui pra um, enterro de anão O leigo e o tabacudo na terra de Santo Antão Se você não quiser, toma um processo Deixa de ser leigo e compra logo esses ingressos Se esquecer a letra, a gente improvisa 17 de maio no auditório vai te invisa